Fala galera, beleza, beleza? Vamos aqui para o sétimo vídeo. Vamos ver que eu tava tentando fugir pelos esgotos, dei de cara com o grandalhão lá de novo. Tive que parar a água para poder conseguir descer mais do que eu já tinha descido. Vamos ver agora se eu chego até o final desse esgotos, vamos lá. Ai cara, não gosto de passar. Algum desses aqui vai levantar, não vai? Ah, ainda tem isso, tô sem bateria. Precisa? Precisa disso? Cara, eu tô sem bateria, vou perder. Se eu perder a bateria toda eu perco. Desculpa. Ah, o que é aquilo lá? Será que é aquele careca que me prendeu uma vez? Ué, eu achei que eu já tava nos esgotos. Ah, o que é isso? E aí? Tchau. Estou sem bateria. Bom, por aqui, né? Pai! Que maravilha, hein? Tudo cheio de sangue. E eu aqui... Passeando igual um trouxa sem bateria. Já já não vou ter luz. Não vou abrir ali nada. Ai, está acabando a luz. Não, eu vou morrer. Acabou já, né? Não, eu vou morrer. Vai ali, 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 ali. Aqui. Ai, filha da mãe. Vai ficar aí agora, para deixar de ser visto. O cara, acho que era o gigantão de novo. Como é que eu li? Vai, vai, desce. Não é para descer. Eu pego aquilo ali, então. Agora pronto, vou ficar doente. Eu vou ficar em frente. Andando na água toda suja. Provavelmente gelada. Vou ficar espirrando igual eu estou... Na vida real. Vamos lá. Vamos lá. Quietinho aí. Eu já ia dar um pulo com a água. Pelo menos. Pelo menos. Oxi. Ah, cara. Ah, o cara chegou aqui de novo, não chegou? Tremeu tudo. Eu estou escutando o barulho da corrente. Aí vocês estão de sacanagem. Vou botar para correr do bicho. Dentro da água. Não estou vendo ele. Ah, se eu tiver que correr aqui é sacanagem demais. Ah, qual foi? Não está vindo, não está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só uma saída, só quero uma saída. Aproc. 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 é de mim é de mim é de mim o site aqui do cantinho de boa que coisa cara quase sem enxergar que coisa sem enxergar que coisa sem enxergar e aí é isso eu mesmo tranquei beleza mas é isso fugir do grandão vou ficar por aqui valeu gente até a próxima tamo junto eu vou mudar de jogo e aí e aí e aí